Música Música Os minutos vão passando lentamente Não tem hora pra chegar Até quando, te querendo, te amando Coração que te encontra Então vem Que os meus passos, esse amor eu não alcançaram Hoje não consigo te esquecer Cada minuto é muito tempo sem você Sem você Hoje não vou saber me acostumar Seis duas mãos vão acalmar Sem se olhar para me entender Sem seu carinho amor sem você Vem me tirar da solidar Fazer feliz meu coração Já não importa quem me errou O que passou, passou então vem Coz quantos dias, quantas horas pra te ver Hoje não consigo te esquecer Cada minuto é muito tempo sem você Sem você Ei, 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 ei Fazer feliz meu coração Já não importa quem me errou O que passou, passou, passou então vem Vem, vem, vem 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 Vem